Dando uma olhadinha aqui no rio Acaraú, esse rio que há três meses estava em pé do Ouz com muita água. E a gente se depara agora com este ar, água pouca descendo por aqui. E o interessante de tudo é que a gente registra o nascer do sol. Manhã esplendorosa, sol surgindo para iluminar a cidade de Sobral, no Ceará. E afastar por conseguinte as doenças, porque sol é sinônimo de saúde. Até as doenças se afastam mais. E se você tem notado que durante o período invernoso, as doenças se instalam mais. Dado os micro-organismos, são tantos os insetos que quando o sol começa a surgir com todo o seu esplendor, diminui sobremaneira as doenças. Oito de agosto das graças de Deus de dois mil e vinte e dois. Apreciando aqui o rio Acaraú, que desce aqui água abaixo, rumo ao litoral de Acaraú. Esse rio que atravessa várias cidades e tem essa passagem generosa aqui na cidade de Sobral. Vamos mostrar para os senhores nesta manhã, por volta de seis horas da manhã, desta segunda-feira. Abraço então a todos, muito bom dia e que Deus nos abençoe a nós todos.